Música E aí, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos! Nós vamos fazer um negócio diferente hoje, né? Um lambedor, né? Lambedor! Lambedor! Você quer que eu deixe você terminar? Não, eu já terminei, já terminei! Já terminei! Então, explica pra turma o que é lambedor aí, porque tem muita gente que não sabe, né? É! Porque lambedor é coisa lá do norte, né? Do norte! É que na Bahia, quando as meninas ficavam agripadas, não tinha médico. Então, a gente ia lá no hortelão graúdo, hortelão miúdo, poejo, todas essas plantas servem pra fazer o lambedor, que na Bahia chama lambedor. Então, aqui eu acho que chama xarope, né? Aqui chama xarope! É a mesma coisa? É a mesma coisa, só muda o nome. E você fazia com o que? Com o hortelão graúdo, o hortelão miúdo e o poejo. Mas você misturava os três? Eu misturo. Ah, legal! Isso que eu ia falar, misturar todos, né? Mistura os três, é. Ele fica forte e é muito bom, até pra pneumonia, é bom. Sim. E arranca todo o catarro. Que na Bahia, aqui eles não costumam colocar. Quando a gente ia dar pras crianças, pra ajudar a arrancar o catarro, a gente dava com um pouquinho de banha de galinha também. Ah, tá. Mas a banha de galinha você colocava na hora? Colocava na hora. Não é junto com o lambedor? Não, umas três gotinhas a gente colocava. Colocava umas três gotinhas. E até a manteiga também é bom. A manteiga também, pra puxar o catarro. A manteiga também é muito bom. Vamos pegar o hortelã. Vamos pegar o hortelã. Então, vamos mostrar direitinho esse hortelã, pras pessoas. Aqui, ó. É assim. Eu vou mostrar essa folha aqui. Não pode confundir com bolo. É, então, ó. O hortelã tem a gordinha recortada. Ela tem a forrinha recortada e ela é assim, ó. E o boldo, olha o boldo, gente, como é que é. O boldo, ele é mais lisinho. É mais lisinho. E essa não, ó. Essa daqui, ó. Que aqui tem um monte de coisa que pode fazer com ele. Como um monte de coisa? Tipo assim, pode pôr no macarrão, pode pôr... Ah, ele pode servir de tempero. Pode servir de tempero. Pode não, ele serve de tempero. Isso aqui na lasanha é uma delícia. Ele tem um pouco cheiro de orégano, né? Aham, é. E você pega as folhas grandes, né? Eu vou tirar as folhas mais velhas. Porque se você pegar os brotinhos, ele... Aí não cresce, né? Não cresce. A não ser que você quisesse pôr... A não ser que eu queira... É, é. Bom, eu não vou perguntar quanto que você vai fazer, porque quantidade não é com você, né? É, não. Eu vou tirar aqui, ó. Fazer uma quantidade. Vai fazer uma quantidade, né? Uma quantidade. Isso, uma quantidade. Uma quantidade. Isso aqui na Bahia, quando não tinha tempero, a gente colocava até no frango, sabia? Sim. Na carne. Isso aqui é muito bom. E chá disso aí dá pra tomar também? Dá. Eu faço... Eu fazia pro Benjamin. O Benjamin sempre ele ficava gripado e eu fazia muito isso aqui pra ele. Mas então, acho que é o mesmo efeito do lambedor, não é não? É o mesmo efeito do lambedor, mas só que o lambedor por causa do açúcar... Chama o catarro. Chama o catarro. Ah, tá. Nossa, é muita folha que você tá colocando, né? Olha lá. É, porque tem muito aqui. Mas daí você vai fazer o quê? Que esse lambedor você vai dar pros outros? Dá pra... O Valdomiro tá com tosse, ele vai tomar. Ele tá com tosse? Ah, mas o Valdomiro tem que parar de fumar, né? É. O negócio dele, eu sei qual é. Não, ele disse que tomou muito banho frio lá. Tá, deve ser. Deve ser o banho frio, lógico. Não é o cigarro, não. Cigarro, não. Ai, ai. Outro dia eu dei uma muda pra uma mulher. Deu o quê? Dei ser hortelã, hein? É, eu dei pra vizinha. Você chama de hortelã graúdo, né? Hortelã graúdo. Eu vou procurar o nome na internet científico pra ver se acha. Pra as pessoas não terem dúvida, né? É, mas eu conheço como hortelã graúdo. Vamos ver. Aí você vai botar o hortelã miúdo. Eu vou pôr o hortelã miúdo dentro, junto, e o poejo. O poejo também. Também. Então qual que você vai pegar primeiro? O hortelã. O hortelã miúdo, é esse aqui. Miúdo, esse é o hortelã miúdo, ó. Esse aqui. Bom, agora o poejo. Agora o poejo. Vamos ver o poejo. O poejo é esse aqui da folha bem miudinha, gente. Bem miudinha, ó. Esse é o poejo, que é muito bom pra criança recém-nascida também. Fazer o chazinho e dar. E não tem um chá que as mães fazem pra criança quando tá saindo o dentinho? Pra parar de doer? Tenho, mas... O que você faz? Ou fazia, né? Eu fazia... Eu dava chá de brilhantina, essas coisas. Chá de brilhantina tem aqui. Aqui, mas não é essa. Ah, não é essa mesmo que tem aqui? É outra? Essa daqui é a brilhantina que nasce aí em qualquer lugar. Essa daí é... Não é? Não, não é a verdadeira, não. Mas eu já ouvi falar que chá de salsinha também é bom. Diz que é, o chá de salsinha. É, mas você dava chá de brilhantina, né? Eu dava chá de brilhantina, que também serve pra dor de barriga. Ah, é? É. Segura um pouquinho o curso? É, mas não é essa daí, não. É a brilhantina. É outra brilhantina. É. Então, vamos mostrar o que tem aqui. A que tem aí? A que tem aqui é essa aqui, né? Essa aqui. Essa, né? É. Então, gente, não é essa brilhantina que a Alessandrina tá falando. Olha, aqui eu tenho também uma que tá seu aqui, matruz, ó. Um pezinho de matruz, ó. Aqui é matruz. Esse daqui tá murcho, mas é matruz. Que aqui a gente chama de árvore de Santa Maria. É, de Santa Maria. Mas é o matruz verdadeiro que serve pra inflamação e pra... Quando não tinha médico pra... Quando não tinha médico pra... Engessar o braço que ele quebrava, daí a gente mesmo enfaixava e colava. E botava isso? É. Desse jeito assim mesmo? É. Dava uma murchada? Amassava ele... Amassava ele com a pedra, porque não tinha liquidificador. E enrolava com pano, com a faixa. Colocava ele, enrolava com a faixa e colava. E cola. E serve pra todo tipo de inflamação também. E você sabia que a erva de Santa Maria é usada de tempero também? A erva de Santa Maria. É? O matruz. O matruz, é. Não. Bota na comida. Eu sei que serve também pra verme. Pra verme, sim. É, é pra verme. Pra verme, eu sei. Tem um negócio que chama caseira, caseira, caveira, sei lá. Caveira? Caseira. Um negócio assim. Não sei se não. Solitária? É. Tênia? É um negócio lá. É um negócio lá. É um negócio nojento. Não, mas eu vou te falar. Essa matruz, quando eu fui pra Bolívia, eu tomava sopa e era esse gosto aí. E tomava sopa de... Não. A sopa tinha tudo. Batata, carne, milho, abóbora, não sei o que. Sei. E tinha matruz também. Ah, tá. Tinha esse cheiro forte. Ah, tá. Que eu comia, gostava, não sabia o que era, né? Sei, sei. Legal. Bom, então tem que ter. Nós pegamos o hortelã miúdo, hortelã graúdo. Poejo. Poejo. Hortelã miúdo. E hortelã graúdo. E hortelã graúdo. Agora você vai lavar. Agora a gente vai lavar e fazer o lambedor. Beleza. Olha. Isso aqui nem tá muito sujo, porque eu já joguei água nele hoje. Uhum. Ai, que sujo de geladeira. Alexandrine, então, você lavou. Você vai picar isso aí ou não precisa picar? Não, não precisa picar. Não pica nada. Não, não pica nada. Nem enxuga as folhas? Não, também não. Vai direto pra panela? Vai direto pra panela. Com as camadas de... De açúcar. De açúcar e planta. Açúcar e planta. E depois ele conserva fora da geladeira? Conserva. Não pode pôr... Ele tem que ficar grosso pra não azedar. Pra não azedar. Todo dia eu fiz por molinho. Mas você vai ferver isso aí, né? É, eu vou ferver. É, cozinhar. Então, você já nunca pensou assim, por exemplo, o hortelã e o coelho, colocar mais no fim depois que desligou o fogo? Porque daí ele vai sair toda aquela forteza que ele tem, não sai? Não, não sai. Não sai, não sai porque aquele cheiro dele vai coisando. Fica no açúcar? Não, não sai. Então tá bom. Poupeteiro, cala a boca. É, fica quieto. Fica quieto. Olha o meu armário. Organizado. Mas que bagunça isso aí, Xander. Que nada, tá arrumadinho. Hoje tá arrumado? Como que pode chamar meu armário de bagunçado? Não é, mas... Peraí que eu vou pôr o açúcar. Você não quer, é bom, tudo bem. Primeiro o açúcar, é isso? É, põe o açúcar. Eu não gosto de pôr o açúcar verdadeiro. Pode até, se quiser, dar uma queimadinha no açúcar. Você vai dar? Eu vou. Você vai medir? Eu vou. Aí vai cair tudo pra fora. Vai, não. Eu falei que ia ficar. É toda estabanada, gente. Só se fizesse isso dentro da panela já, Xander. Não era. Eita. Aí eu arrumava o telhinho. Deixa eu pôr aqui. Se fosse a dona senhora, já puxava a sua orelha. Nossa! Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Faça serviço de leite. Ah, é? Faça serviço de leite? Faça serviço de leite. Mas eu acho que eu gostava de ver ela falando, porque eu já sabia. Eu acho que você gostava, Alexandrina. Eu acho que você gostava de chamar a atenção. Não é que fosse negativa, viu? Não é por nada, não. E o fogo pudim vai ser. Você fez hoje de manhã o pudim? Foi. E aí em cima você vai jogar as folhas? E aqui eu jogo as folhas. Dá uma queimadinha e vai jogando as folhas. E quando você joga a folha tem que ficar mexendo ou não? Não. Ele não precisa. É só abafar. E o fogo? Alto ou baixo? Ah! Eu deixo alto. Um negócio de lentidão não é comigo. Não é com você, né? Não é comigo. E agora está bom. Eu acho que gosto. Esse tanto aí, né? Esse tanto aqui, ó. Não é muito, não é igual ao pudim, né? Não, não. Agora aqui você já vai pôr as folhas. Está tudo misturado aqui, ó. Não tem problema, né? Não, não tem problema. Deu para ver o qual que é, né? O qual que é o quê? A folha. Claro, a gente filmou lá. Ah, tá. Eu também faço o chá, o lambezou de guaco. Ah, então. Eu ia te perguntar isso mesmo. Porque o guaco serve para a mesma coisa, né? O guaco serve. E você não coloca guaco aí dentro, não? Serve. Tem outra planta também lá que também serve. Alfa-vaca. Não, não é. Deixa eu lembrar. Tudo dá para botar aí dentro. Não, o outro é bom fazer separado. Esse outro que não é o guaco. Não, que não é o guaco, faz separado. Aça-peixe? Não, não é. Cambará. Ele sai um cacho branco. Cacho branco. Ele põe um cacho lindo branco. Ah, é? É. Que lá de junho, onde eu peguei esse aqui, tem lá no homem, onde o homem viu. Tem. É... Mas é trepadeira, é arbusto? É uma árvore grande. Árvore grande? É. Não é salbogueiro. É salbogueiro. É? É. Acho que é o salbogueiro, é, que sai um cachão assim. É, de florzinha pequenininha branca. É, é salbogueiro. Salbogueiro é bom para tosse também? Para tosse também. Eu ouvi dizer que salbogueiro é bom para baixar a febre. E para tosse também. Para tosse também? Também. Também. E ele, com a banha de galinha, é o santo remédio, ele com a banha de galinha. Mas é tudo para tosse, essas coisas? Tudo para tosse, é. Gente, quanto remédio para tosse, né? Para tosse? Não, mas é... Ah... Tipo assim, tem gente que não acredita, só acredita em um médico. Mas só que criança, quando está com tosse de dar antibiótico, não é bom. Não. Tem que dar, é xarope, assim. Uhum. Para puxar as coisas. Para puxar as coisas. É igual se sai, o povo não acredita, mas se sai um tumor, você vai lá, esquenta a folha de pimenta com manteiga. A folha da pimenta com manteiga puxa toda a inflamação que está ali dentro. Sei. Você já usa isso aí? Eu não. Mas eu... Eu nunca tive tumor. Só desculpa. Eu tenho... Furunculo. Furunculo. É. O tumor que você fala é furunculo? É furunculo, é. Ah, tá. Eu estou com um negócio no ouvido aí que não sara, eu não sei o que é. É o quê? Inflamação? Não sei. É um negócio, mas fica saindo uma água, mas não dói. Eu não sei o que é. Tem que ir no médico ainda. É, né? Seus poderes de feitiçaria não sabem o que é? Não, tem que ir no médico porque vai que tem alguma coisa dentro. Está muito escondido lá dentro, parece. Então, por isso. Não dá para ver, né? Mas aí no médico eles põem uma luzinha lá dentro, né? É. E ali ele põe uma luzinha que dá para ver. Você podia benzer eu, viu? Porque esse negócio está esquisito. Ai, eu vendo. Parece que eu não estou querendo escutar alguma coisa. Nossa. De alguém que está falando. Não foi que tomou banho e caiu água, não? Não, porque sempre acontece isso, sabe? Sempre acontece. E eu nunca tive isso. Eu lembro quando eu era criança, sei lá, oito. É aqui, ó. Não, está vendo? É por isso que não precisa pôr água. Ele solta, né? O hortelã já tem a água. E aí essa água tem que apurar. Essa água tem que apurar. Mas também tem uma hora que você vai ter que tirar isso aqui e espremer. Depois de cozinhar tudo. Vai ter que tirar a parte da planta, né? É, da planta e espremer. Não precisa pôr água porque o hortelã já tem água, ó. E aí, você falou que não guarda na geladeira. Quanto tempo dura isso? Você acha que dura? Se não pôr colher de boca, dura muito tempo. Não pode pôr na boca e depois devolver na vasilha. Tá. Que legal. Eu gosto de aprender esses remédios, Alexandre. Nossa, é muito bom, menina. Eu adoro isso. Falta a gente fazer a garrafada, né? Falta. Falta a gente fazer a garrafada. A garrafada. Nem sei, falta um monte de coisa. Olha o tanto de água que deu. Sim, deu muita água. Tá vendo? É muita água, é. Isso aí vai ter que apurar agora. Isso aqui vai ter que apurar. Olha cá, daqui a pouco já dá pra tirar a folha. Deixa a cozinhar. Ah, é daqui a pouco tirar a folha? É, tirar a folha. Ah, não deixa ela até o fim, então. Não, porque já soltou o sumo, ó. Tá vendo isso aqui? Já soltou tudo, ó. Então é só um pouquinho. Só um pouquinho, é. Cinco, dez minutos. É, eu dava com as meninas pequenininhas assim, elas ficavam fazendo e eu dava pra elas comerem essas folhinhas aqui. Ah, é. Isso aí é gostoso de comer. É, isso aí que é gostoso. É, e já vai curando a garrafada. Já vai curando a garrafada e curando a gripe. É verdade. É. Tem um monte de remédio, mas tem gente que tem preguiça de fazer também. E agrião, dá pra pôr agrião aí também? Agrião também, é. Tudo dá pra botar aí? Com rumã. Rumã também? É, é. Fulha de laranja. Fulha de laranja. É. Dava pra misturar aí? Dava pra misturar aqui. Não, mas uma coisa de cada vez. Essa laranja aqui de fazer doce. Amarga. Amarga. Só que, tipo assim, o seu perigo que me ensinou. Cozinha ela com mel. Cozinha ela e põe mel. A folha. A folha. E põe mel. Só que, tipo assim, não pode na mesma hora beber água fria, porque diz que ela é muito forte. É muito quente, é. Muito quente. Aí você toma o remédio, é um santo remédio pra gripe também. A folha dessa laranja. Sim. De fazer doce. Como é que é? Aqui já tá bom de tirar, ó. Já saiu tudo. Ó. Ó, então, não ficou 10 mil. Ficou praticamente 10 minutos aí. Ai, que gostoso. É gostoso, né? Uhum. Eu comi aí, Fali. Eu ia fazer picô. Ah, Alexandre, na dona. Agora a gente vai tirar a folha. Então, agora vamos tirar as folhas. É, tirar as folhas. Olha, eu tenho dó de jogar isso aqui fora. Arruma um negócio pra você botar, senão você vai fingar tudo. É, né? É, Alexandre. É, por isso que o Chico tem que dar uns palmos e... É. É, às vezes o palpite é bom. Às vezes é. Às vezes. Tem horas que não é bom. Escuta, mas você desligou o fogo? Desliguei. Mas é... Não, eu já vou ligar. Ah, tá. Pra andar mais rápido, né? Não, é só pra eu saber. Não. Não desliga, porque ele vai ter que apurar mais, né? É, é. A gente teve que fazer uma... Eu vou pôr nesse daqui que é pra andar mais rápido. Que é mais rápido. A gente fez uma pequena interrupção, que chegou a visita, né? É, é. Mas aqui, ó. Você tira tudo isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa que é a panela verdadeira de fazer. É feinha, mas é boa. Então nós trocamos de panela porque... A sinox não é bom. Não. Olha, olha. Aí essa não é mais rápido. Quando ele vai dando ponto, ó. Vai criando essa bolinha aí, ó. Aham. Tá vendo? Tem que deixar... Tá chegando no ponto. É, tá chegando no ponto. Aí cria essa bolinha aí. Aham. Faz bolinha aí. Eu comi agora a folha da hortelã graúdo. Delícia. É azedinho, né? É, né? Essa cozidinha. Parece uma bala. É muito, muito gostoso. Muito gostoso. E esse lambedor deve ser gostoso. Nossa, o lambedor é gostoso. Isso aqui eu tomava, assim, e eu dava para as meninas. As meninas, nossa, adoravam. Elas achavam ruim quando eu colocava a banha de galinha. Ah, sim. Porque a banha de galinha faz com aquele gosto. Mas eu fazia assim, eu colocava numa colherzinha, só com a banha de galinha. E depois eu passava, assim, eu dava e depois eu dava o chá por cima. Para elas não acharem ruim. Aí eu dava o chá por cima. Ah, tá para tipo limpar o gosto, né? Ou então, a banha de galinha também você pode passar no pescoço. Passar no volta do pescoço. E volta do pescoço. Na banha de galinha, ele dava muito. Aqui que eu, que... Ficou mais... É, não... Nem todo mundo acredita, né? Uhum. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma coisa. Olha, já está quase bom, ó. Está vendo? Aqui ele já está criando essas bolinhas aqui por debaixo, ó. Está vendo? Quando eu faço essas bolinhas por debaixo, ele já está mais grosso, eu estou vendo. Está mais grossinho. Daqui a pouco ele já está bom. Não precisa ficar apurado assim. Agora aqui só é não pôr na geladeira e não deixar cair água dentro. Sim. Também. Tem que botar num frasco seco. É. Num frasco seco. E a colher também tem que estar seca. E a colher também tem que estar seca. E não pôr colher de boca também. Sim. Quando for, dá, tira da boca e põe lá dentro. Muito bem. E aí, tipo assim, o quê? Dá uma colherzinha de chá para a criança? Dá uma colherzinha de chá. Ou então, para não derramar, eu pesava. Dá numa colher maior, né? Dá numa colherzinha maior. Ou então põe numa xícara assim, olha. Para beber. Pode ser dessa daqui, ó. Tá. Não enche ela ainda. Não. Essa é uma colher de sobremesa. Essa é uma colher de sobremesa. Pode ser essa. Legal. Até para a criancinha não, não pode ser. Olha. Olha, já deu uns 10 minutos, Alessandrina. Já. Mas ele está ficando bom, ó. Tem que deixar ficar assim. Tem que engrossar mesmo, né? Tem que. Então, depois que você desligar, a gente vai deixar esfriar e nós vamos mostrar como que ele fica. Como que ele fica. Para não estragar, né? Para não estragar, é. Vou desligar. Vai desligar, já está bom? Tem que ligar, já. Olha, ele já está pegando nas cores, ó. Quando derrama. Está vendo? Aí você deixa esfriar aí. É, agora deixa esfriar. Sem tampa, né? Sem tampa. Sem tampa. Hortelã, graúda, hortelã miúdo e o poejo. Sim, senhora. E a mão da Alessandrina. E a mão da Alessandrina. Então, o lambedor esfriou. Você botou na geladeira ou não? Não, não. Não pode. Tá. Ah, você falou que não pode, né? Não pode pôr na geladeira. Olha, ele parece um mel, Alessandrina. É, é. Está vendo? Não tem água. Aham. E o gosto está uma delícia. Vamos experimentar? Vamos. Vamos experimentar. Olha lá, olha. É, faça com a colher aí para mostrar. Olha aí, ó. Está vendo? Ele parece um mel. Ele não é tão grosso igual o mel, né? Mas o ponto dele, ó, tem que ser assim, ó. É ponto de calda, né, não? É ponto de calda, é. É. Mas aqui, que olha o gosto dele. Delícia. Bom, você já conhece, então você que tem que filmar eu, né, para eu experimentar. É. Está filmando, Alessandrina? Está filmando, Chico? Ó. Como sempre o Chico cheira as coisas, né? É. Tem cheiro bom. É uma delícia. Olha aí, olha como é gostosinho, ó. Parece aquelas balinhas. Aham. Bala, delícia. Parece bala. Hum, que vontade de ficar doente. Ai, credo. Eu não. Gente, é muito gostoso esse negócio aqui. É muito gostoso. Não tem como a criança não gostar. Nossa, e aí é um santo remédio. Se você põe um pouquinho de manteiga, pode pôr um pouquinho de manteiga. Manteiga para ajudar a soltar o catarro. Para ajudar a soltar o catarro. Mas a manteiga mesmo, quem diz você, não é margarina. A manteiga mesmo. Ou gordura de galinha. Ou banha de galinha. Banha de galinha, né? É. Mas a banha de galinha é difícil, porque ninguém vai querer matar galinha caipira para tirar banha. É, porque de banha, galinha de granja, ninguém vai querer usar, né? Ninguém vai querer usar, ainda também não faz bem. Gente, é uma delícia. Faça na sua casa. Se o seu filho não gosta de xarope de farmácia, ele vai gostar disso aqui. Ele vai gostar disso aí, gente. Faça, porque é um santo remédio. E não se esqueçam que dá para botar guaco, dá para botar, o que mais você falou? Outras coisas? É, aí tem hortelão miúdo, hortelão miúdo. Não, mas que dá para botar além disso. É, dá para botar romã, guaco, a folha da laranja. A folha da laranjeira. Vocês querendo incrementar todos esses sabores, não vai ficar ruim aqui dentro, não. Não, não vai ficar ruim. Porque está muito gostoso. Muito. E é bom para criança. E é bom. É. Alexandrina, coloca no vidro lá, que eu quero ver você colocando no vidro. Eu não tenho vidro, eu vou pôr nesse copinho aqui, ó. Você não tem vidro? Não, para pôr não, eu põe nesse copinho aqui. Mas então, tem que lembrar que tem que ser... Tem que ser no vidro. É bom, mas... Não, seco. Ah, e esse aí não está seco? Não, esse aqui era o que eu já tinha colocado aqui dentro. Ah, você colocou quando você dá hora, como sempre. Não, eu coloquei porque você tinha ido embora. Aí eu disse assim, eu vou guardar porque ele tem que voltar. Ele vai voltar para filmar um dia esse aqui. Um dia. Você acha que eu demoro? Um dia é hoje. Olha esse aqui, ó. Legal. Está vendo? Um dia que foi o mesmo dia. Um dia que foi o mesmo dia. É. Agora aqui. E não tem nenhuma criança para auxiliar, não? Não, você falou que tinha, né? É, eu vou dar para figada mulher. Se você tem, eu não tenho. Ah, tá. Eu vou dar. Lá em casa só tem gente grande. Ah, tá. Então eu vou deixar aqui. E você pode guardar nesse embalagem aí mesmo? Nesse embalagem aqui mesmo. Não vai estragar. Não, não estraga. Legal. Agora, aqui, se eu for guardar, eu passo um papel, porque tem formiguinha aqui, não sei como é que elas conseguem entrar. Ah, consegue, né? Por aqui, né? Eu acho que ela vai comer no plástico, é. Não, não sei como é que ela faz para entrar aqui. Alexandre, qual vai ser o próximo que nós vamos fazer remédio? O próximo remédio? Você falou, não era a garrafada? A garrafada de arruda com losna. Isso era para quê? Eu consigo. Arruda eu consigo. Mas você precisa me dar os ingredientes de tudo que precisa. É, arruda, losna, aquele que tem ali na pracinha, como é que é o nome? Pode ser o piracá e o... Mas para que que é isso aí? Para passar em dor. Ah, para passar em dor. É, para passar em dor. E também, se quiser tomar um golinho, quem gostar de tomar... Mas é doce assim também, não? Não, não. Esse não? Não. Esse daí é... É com vinho? É com cachaça. Ah, faz com cachaça. Faz com cachaça. Pode fazer com 51. Tá bom. Essa garrafada pode fazer com 51, que dá para a pessoa tomar um pouquinho. Então, depois eu pego os ingredientes com você, mas é uma garrafada... Guiné. Guiné. É, Guiné. Guiné é fácil de arrumar? Guiné é fácil, ali na pracinha tem. Guiné tem em todo canto. É, na pracinha tem. Ó, você vai para Tabaté? Faça, eu vou trazer todas as coisas. E eu vou achar lá. Vai. Lição de casa, lição de mim. Você vai me dar de presente de aniversário isso aí. Tá bom. Eu não tava falando, não é verdade? Eu tava falando, sou eu. Dá tchau, dá tchau. Dá tchau, tchau. Tchau, gente. Abraço pra todo mundo. Um abraço. Legal. Tchau, tchau.